Toda vez que amplia a faixa etária para vacinação, consequentemente, é um número maior de pessoas que tem direito a receber a vacina. E haja vista o tamanho da fila que vocês podem observar para o sistema Drive-Thru, que está acontecendo no estacionamento do Arapiraca Garden Shopping. A fila está dando a volta em dois quarteirões. São muitos carros. O senhor José Gomes é morador do Planalto. Chegou logo cedo, não foi, seu José? Cheguei logo cedo, só. Na expectativa é de tomar a vacina? Foi. Cheguei logo cedo lá. Lá no outro lado, né? Lá do outro lado. Lá do outro lado. Agora essa demora? Não, mas melhor a vacina que o carro vai ficar bom, né? Para ter mais tranquilidade? Para ter mais... mais melhor. Muito bem. O senhor José Gomes aqui, ó, está no carro, mas pelo que ele falou aqui, está muito preocupado com a espera, não. E a gente observa aqui, olha só, quanto carro aqui, ó. Todo mundo, sempre o idoso do lado de um acompanhante, como motorista. E aí a fila segue aqui, nesse sentido, aqui por esta rua que dá acesso à entrada do estacionamento, onde está acontecendo a vacinação. Mas como você começa a perceber aí nas imagens, a nossa equipe deu a volta do outro lado, enfim, na Rua Samaritana, entre o Arapiraca Garden Shopping e a Prefeitura, e também o Fórum da Justiça Estadual, o Ministério Público, é muita gente na expectativa para receber essa vacina, logicamente com o objetivo de se proteger contra a Covid-19. Mas é claro, a gente compreende que a prioridade para essas pessoas é tomar a vacina. Mas um pouco mais de agilidade, isso aí certamente daria mais tranquilidade, principalmente para os idosos. Mas segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Arapiraca, um novo local já está sendo providenciado para que um número cada vez maior de pessoas possam ser vacinadas num espaço menor de tempo, podemos colocar desta forma. Por exemplo, esse terceiro ponto, ele está sendo preparado em um ginásio poliesportivo que fica no bairro do Baixão, ou seja, no outro extremo da cidade, desta forma cada vez mais facilitando a vida da população, que quanto mais a faixa etária diminui, o número de pessoas aumenta em busca do imunizante contra o Covid-19 aqui na capital do Agreste, Alagoano. Nick Maroni, volto com você nos estúdios.